Então, o título do meu seminário é CHSH, desigualdade de CHSH num computador quântico, ou como você pode violar o Teorema de Bell em casa. Então, vamos falar um pouco antes do Teorema de Bell, o que ele é. O Teorema de Bell diz respeito a dois conceitos muito importantes em físico, muito falados. O primeiro dele é de localidade. Ah, só para avisar, eu posso falar algumas coisas que já foram ditas em aula, em alguma aula do Tiago, lá no início. Mas, enfim, só para fazer um apanhado geral e relembrar o pessoal. Então, o conceito de localidade é que diz que um evento não pode influenciar em eventos que estão fora do cone de luz dele. Então, enfim, tem esse limite. E o conceito de realismo, que é o conceito de que existe alguma coisa em todos os sistemas que diz já qual o resultado de qualquer medida, mesmo antes de você realizar ela. Tem um elemento de realidade lá que, enfim, se você souber qual que ele é exatamente, você conseguiria dizer qual que seria o resultado de qualquer medida que você pudesse fazer no sistema. E o termo de Bell diz que se você tem localidade e realismo juntos, existe uma desigualdade que tem que ser satisfeita por medidas que se realizar em dois sistemas que estão suficientemente separados. A desigualdade de Bell original é um pouco complicada de ser implementada experimentalmente. e aí o pessoal surgiu com outras que são mais fáceis de você performar, de você realizar. E uma delas, então, é a desigualdade de CHSH. Essa desigualdade que foi proposta em 69, por John Clauser, Michael Horn, Abner Shimon e Richard Holt. Então, CHSH e eu vou explicar ela através de um exemplo, né? É um exemplo mais simples. Então, suponha que você tem duas partículas com um spin que pode entrar para cima ou para baixo, o spin de cada partícula. Você tem dois caras aqui que podem realizar medidas. Então, você tem a Alice, o Bob, e a Alice pode medir o spin de uma partícula na base A ou A linha, e o Bob pode medir na base B ou B linha. Então, a ideia é que você manda uma partícula para cada um, a Alice decide se quer medir na base A ou na base A linha, sem falar para o Bob qualquer coisa que ela está realizando, e o Bob também decide se vai medir na B ou B linha. E aí, se eles obtiverem spin para cima, eles dizem que o resultado da medida foi 1, e se for para baixo, o resultado é menos 1. E se você colocar esses valores, o valor esperado do produto de operadores, por exemplo, A e B, o valor esperado de A e B, seria a probabilidade de se encontrar up e up, mais a probabilidade de down e down, menos a probabilidade do da Alice ser up e do Bob ser down, e menos a probabilidade da Alice ser down e do Bob ser up. Então, esse seria o valor esperado de algum produto, de operadores quaisquer, e aí se define uma quantidade C, que é dada por essa expressão aqui, essa soma de valores esperados aqui, dessa forma. E aí, o teorema de Bell implica que o módulo de C tem que ser menor ou igual a 2 se tiver realismo e localidade ao mesmo tempo. Então, essa expressão aqui, eles realizam várias medidas dessas, calculam o valor esperado dessas coisas, e o módulo de C tem que ser menor ou igual a 2 se você tiver realismo e localidade. E por que isso? Imagina que você tem, então, uma teoria que é real e local. Então, existe alguma variável escondida no seu sistema que ela vai te dizer qual vai ser o resultado de qualquer medida. Então, as duas partículas estão ali juntas, e quando você separa elas e manda uma para cada um, existe ali uma variável escondida nesse elemento de realidade, que já vai definir tudo o que vai acontecer dali para frente, qualquer coisa que a Alice ou o Bob façam vai estar definido já. Então, nesse cenário, o valor esperado de um produto de operadores seria dado por isso daqui, por o valor esperado, enfim, o sentido normal de valor esperado. Tem a probabilidade de ter a variável escondida valer lâmpada, vezes o valor de A quando a variável escondida vale lâmpada, vezes o valor de B quando a variável escondida vale lâmpada. E aí você pode reescrever C como essa expressão aqui. Só peguei a expressão do slide anterior e coloquei dessa forma daqui, da forma supondo que tenha uma variável escondida. E aí como o resultado das medidas são ou para cima ou para baixo, então mais 1 ou menos 1, você tem que ter ou que isso daqui é 0, ou que isso daqui é 2 ou 0, ou outro é 0 ou 2, né? Nessa ordem, se isso aqui for 2, isso aqui tem que ser 0 e vice-versa. De qualquer maneira, você reescreve, então você fica com uma coisa desse tipo daqui. Eu separei só o λ' seria quando o primeiro fosse 2 e o λ' quando o outro é 2. Mas enfim, fica dessa forma. E como o P é uma probabilidade e o A vale mais ou menos 1, não é difícil se convencer de que isso daqui tem que ser menor ou igual a 2 e maior ou igual a menos 2. Porque o P é a probabilidade, ele soma tudo para 1, você está multiplicando com o número que é 1 ou menos 1. Enfim. Então, num cenário onde você tem uma variável escondida que te diz o resultado de todas as medidas, o C vai ter que estar, o módulo de C vai ter que ser menor ou igual a 2. E a mecânica quântica? Vamos ver, então, o que a mecânica quântica diz para a gente. O que a gente prevê. Vamos supor, então, que a Alice pode medir nas bases X ou Z. Então, o spin ao longo do eixo X ou do eixo Z. E o Bob pode medir ao longo desses eixos aqui. Então, os eixos rotacionados entre X e Z. E você começa com esse estado daqui de Bell. 0, 0 mais 1. Aí você pode fazer a conta, né? Uma conta simples do valor esperado dos produtos operadores. Então, o valor esperado de A e B. Pega o psi, psi, AB no meio, calcula isso. E aí você acha esses valores aqui, para esses valores esperados todos. E quando você substitui na expressão do C, isso dá 2 raiz de 2, que é maior do que 2. Então, pela mecânica quântica, você consegue criar estados com bases adequadas, estados adequados, você consegue fazer o C ser maior ou igual, maior que 2. Violando, assim, a predição do localidade mais realismo. E, de fato, isso já foi feito várias e várias vezes ao longo das últimas décadas. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, ela foi violada, essa desigualdade, foi violada a primeira vez em 82, nesse paper muito famoso do Alain Aspect. Ela foi violada usando fótons separados por 10 quilômetros de distância em 98. Esse aqui é do grupo do professor Gizan. Depois, o grupo do professor Zaylinger violou, fechando o loophole da localidade. Então, a ideia é que, como eu disse, a desigualdade de Bell, ela foi pensada para ser aplicada para dois sistemas que estão separados o suficiente para que não tenha informação indo de um sistema para o outro. Então, a Alice nunca sabe qual a base que o Bob usou para medir e nunca sabe qual o resultado do Bob e vice-versa. Para garantir que... Para garantir que não tem essa troca de informação. Agora, se você faz um teste Bell com duas coisas que estão muito perto, pode ser que uma seja medida um pouco antes da outra e a informação vá dessa medida para a outra e tem alguma coisa que acontece por trás dos panos que influenciaria nessa variável escondida e, no final das contas, o resultado emularia o da mecânica quântica. Para garantir que não é esse o caso, você precisa separar as duas coisas o suficiente para que não tenha esse perigo. Então, isso foi feito a primeira vez em 1998 e, em 2001, foi feito de novo, dessa vez fechando o loophole da detecção. Então, quando você faz teste Bell, geralmente esses testes são feitos com fótons, na maioria das vezes, e quando você realiza o teste com fótons, o seu detector não tem eficiência de 100%. Então, ele não consegue detectar todos os fótons do experimento. Então, acaba que, no final das contas, os dados que você tem representam só uma porção do todo. Então, você vai gerar vários pares de fótons, vai realizar várias medidas de Bell, só que, no final, você vai pegar só um subconjunto disso, que foi o que o detector conseguiu pegar dos dois lados, tanto da Alice quanto do Bob. E aí é difícil você dizer, com certeza, que a parcela ou a porção que você pegou representa o todo. Na verdade, não tem muito como você garantir com 100% de certeza que aquilo representa fielmente o todo. Pode ser, por algum motivo misterioso, se o detector prefira pegar só os casos em que, no final das contas, a sua conta deu a violação de Bell, mas, na realidade, se você pegasse todas as medidas e fizesse, você veria que não violaria. Então, existem bounds na eficiência do detector para você garantir que o seu resultado é válido. Em 2001, então, o pessoal fez isso pela primeira vez, conseguiu fechar esse buraco, essa brecha. Em 2009, foi violado pela primeira vez usando o QB de supercondutor, então, tem a ver com o que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente. E também coloquei aqui em dezembro, em 2018, uma violação usando um ressonador, um ressonador macroscópico de 10 a 10 mato, que estão usando o optomecânico pelo grupo do Aspelmeyer. E aí, você pode implementar isso também num computador quântico. Então, vamos ver como é que a gente traduz isso para a linguagem de computador quântico. Vamos supor aquele caso, então, que eu tinha falado, ali se mede em x ou z, o Bob mede nessas bases rotacionadas aqui, z mais x ou z menos x, e você começa com o estado 0,0 mais 1. Se você quer implementar isso no computador quântico, o primeiro passo é você preparar, então, o estado psi, para começar a realizar as medidas. Então, para preparar esse estado, para preparar, então, esse estado psi, você começando com o estado 0,0, então, os dois qubits começam no estado 0,0, se você quer preparar esse estado aqui, você aplica uma porta H, o Hadamard no primeiro qubit, lembrando que o Hadamard é dado por essa matriz aqui, e depois aplica um cenote. Quando você faz isso, se você fizer a conta, você vê que você termina com o estado 0,0 mais 1, sobre raiz de 2. Então, esse é o primeiro passo, preparar o psi para você poder medir. O segundo passo é você fazer a medida na base que você quiser. Ou, equivalentemente, como no geral você mede o spin só ao longo do eixo z, você pode rotacionar o estado, então, e medir em seguida no eixo z. Como assim? Vamos pegar, então, de exemplo, imagina que você tem um spin para cima na direção x, então, esse estado mais aqui. Quando você aplica uma porta H, ele vira o estado spin para cima no eixo z. E, se você tem um estado spin para baixo no eixo x e aplica uma porta H, você termina com o estado para baixo ao longo da direção z. Então, se você quiser medir x, o que você pode fazer é que você pode rotacionar esse estado aplicando uma porta H nele, e depois medir ao longo do eixo z. Isso vai ser correspondente a realizar uma medida no eixo x. E aí, de forma similar, se você quer medir essa base rotacionada x mais z, você aplica essa sequência de portas aqui, sh, th, e para medir x menos z, você aplica essa sequência de porta aqui, sh, p, h. Dá para fazer a conta, não é difícil, mas aí você vê que o estado zero, o alto estado zero dessa base aqui termina no alto estado zero da base B, e o alto estado zero da base B, e assim por diante, igual a gente põe nesse exemplo anterior aqui do eixo x. Enfim, para medir ao longo desses eixos, você aplica essa sequência de porta aqui. Então, está aqui. Então, isso aqui seria, por exemplo, a medição de AB. A é o eixo x e o B é esse eixo rotacionado aqui. Então, no primeiro passo, você prepara o estado, seriam essas duas primeiras coisas aqui. Em seguida, no primeiro qubit, você quer medir no eixo x. Então, você rotaciona ele com a porta h e mede. E no outro, você aplica aquela sequência de quatro portas, sh, th e mede também. E aí, com isso, você realiza, então, a medida do primeiro spin ao longo da... Então, o spin da Alice, você está medindo no eixo x e o spin do Bob, você está medindo nessa outra base aqui, nesse circuito. E aí, você pode montar os outros circuitos também. Então, aqui seria a AB' só muda aqui a porta t. Mas, de novo, prepara o estado, rotaciona, mede a base x, aplica a sequência de portas, mede também. Para medir aqui no z, a Alice só precisa preparar o estado e a Alice já mede o dela, porque ela quer medir no z mesmo. E para medir o A'B' seria esse circuito aqui. E aí, você pode, então, implementar esses quatro circuitos, mandar um computador quântico rodar isso várias vezes, o mesmo circuito, e anotar quantas vezes. Então, aqui no... Isso aqui já é o que eu implementei, então, tem o Kiskit atualmente, tem os computadores quânticos da IBM, tem os computadores quânticos da IBM, que você pode usar usando esse Kiskit. E aí, eu fiz isso, então, implementei esses circuitos aqui, e mandei ele rodar 2 elevado a 12 vezes cada um deles. Então, esse aqui seria, por exemplo, a linha B. E aí, depois, no final, você anota, então, quantas vezes a Alice obteve 0 e o Bocke obteve 0, quantas vezes deu 0, 1, 1, 0 e 1. E aí, você anota isso, calcula a probabilidade de tirar cada um deles, e aí, você consegue calcular o valor esperado, por exemplo, aqui, do A linha B. E aí, no meu caso aqui, deu o Rota de 0,6. E aí, você repete isso para todos os quatro circuitos, e calcula o valor de C, e vê quanto que ele dá. Então, está aqui. Então, sem sair de casa, você pode usar o Kiskit, está aqui o meu computador, em casa, e eu vou dando o programa. E aí, se você der um zoom, você vai ver um valor de C igual a 2,46, que é maior do que 2, então, significa que a desigualdade foi devidamente violada. Então, enfim, isso é é muito legal, porque, bom, se você pensar, antes, para as pessoas violarem essa desigualdade, elas precisavam de um experimento super elaborado, de um laboratório, e muito tempo para isso, e hoje em dia, dado que você tem um computador e um acesso à internet só, você consegue fazer isso de casa, e, enfim, testar a mecânica quântica por você mesmo, qualquer pessoa. então, realmente, tinha lá em algum lugar, em alguma instalação da IBM, tinha uns qubits lá, rodando o programa que eu mandei, e, bom, demonstrando a mecânica quântica ao vivo. Mas e o problema da localidade? É, então, existem algumas coisas que precisam ser ditas sobre essa violação, então, assim, eu não sei exatamente o tamanho do computador quântico, mas eu tenho certeza que ele não tem centenas de quilômetros de tamanho, então, muito provavelmente, um qubit está muito perto um do outro, então, tem esse loophole da localidade, então, um qubit deve ser medido um pouco antes que o outro, então, daria para fluir informação de um lugar para o outro, enfim, e ter alguma, e acontecer o caso misterioso das variáveis escondidas por trás, se reproduzirem, no fim das contas, a mecânica quântica. Outro também é que Alice e o Bob, no caso, sabem qual que é a base que o outro está usando, porque eu programo o circuito aqui no meu computador e mando para lá e as bases já estão escolhidas a priori, então, elas não são escolhidas randomicamente. Mas, enfim, os primeiros testes de Bell, eu acho que se serve de um consolo na palavra, enfim, os primeiros testes de Bell também tinham esses problemas e, enfim, eu diria que no mínimo do mínimo a gente fez uma violação de Bell ao estilo um pouco mais antigo, não é tão boa quanto as que as pessoas fazem hoje, naturalmente, mas, no mínimo, é uma violação da desigualdade de Bell e é um teste da mecânica quântica em si, a gente pegou um resultado da continha da mecânica quântica, dos valores esperados, calculado lá, estado psi, não sei qual operador, tal, 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 calculou e, no fim das contas, você consegue testar isso de casa, atualmente. Então, no mínimo do mínimo é isso. Será que esse segundo dá para fazer no Kielsk? Tipo, colocar uma... Pode ter uma função de geração de números aleatórios. É, eu não pensei tanto em como implementar, mas eu acho que é um... Seria um C, né? Ou, logo antes, você fazer a medida, coloca um C, gera um número aleatório e, de acordo com o número aleatório que você gerou, você ou faz a medida tal ou tal. Pode fazer C lá. Dá, mas você precisaria conhecer as dimensões do computador em si, né? Porque, enfim, no tempo que você roda o... Você vai gerar o número aleatório para realizar a medida da lista. Você vai realizar a medida da lista. Nesse tempo, essa informação toda já dá tempo de chegar no outro que o vídeo, entendeu? Assim, eu estou pensando só no segundo loophole. O primeiro loophole, acho que não tem como. Não, você pode mandar, você pode gerar um número aleatório que define o circuito que você vai mandar. Aí você sorteia circuitos aleatoriamente, manda médios, sei lá, mil vezes cada um para ter uma estatística e aí você repete isso várias vezes, só que gerando um número aleatório diferente a cada vez. Mas o que o circuito tem uma habilidade de gerar números verdadeiramente aleatórios? Não, nenhum... Bom, não sei se... Você pode usar um outro qubit para gerar os números verdadeiramente aleatórios. Ou você pode simplesmente pegar um outro computador quântico em outro lugar e repetir um experimento de... só bota ele no... Aplica um Radamar e mede 10 elevado a 12 vezes e vai te dar uma lista de números aleatórios. Que, em princípio, é quântico, mas você também não sabe porque você está confiando que o computador gerou números verdadeiramente aleatórios. É, pode ter algum bias, né? É. Mas... É por isso que teve aquele negócio que você mandou uma vez de... uma geração de números aleatórios por pessoa. Não sei se o pessoal jogava um jogo. Tem um bias total se você tentar... Se vocês tentarem gerar números aleatórios e depois vocês fizerem os testes que o pessoal tem de estatística para ver se os números são aleatórios, muito provavelmente vocês vão falhar no teste. É... A geração... a sequência de números que vocês vão gerar, que vocês estão tentando gerar aleatoriamente vai ter fortes correlações que conseguem ser usadas para prever qual é o próximo dígito com uma confiança muito alta. Então, é difícil gerar número aleatório. É... Mas, assim, sobre os loop holes, eu acho que se você confia na mecânica quântica e confia no experimento, a demonstração do Bruno mostra que tem amaranhamento. É... Essas coisas são bem caracterizadas. O computador quântico é bem caracterizado. Se você mandar ele fazer as oscilações de RAB lá, ele vai fazer exatamente como você prevê e tudo mais. Então, é um teste rápido para ver se o computador está gerando amaranhamento. É... Claro que você não vai fechar esse loophole da localidade porque o negócio tem um tamanho de, sei lá, 100 micrômetros. Então, tem um qubit do lado do outro. Mas você está mostrando que aqueles qubits estão emaranhados, né? Assumindo que a mecânica quântica é verdade. O negócio dos loopholes é que, a priori, você não precisa saber nada sobre o funcionamento do experimento. Nada, nada. Você não precisa saber como as medidas são feitas. Você não precisa saber nem o que está sendo medido. Você não precisa saber se são fótons, elétrons, ou barras de chocolate, ou meias. Você não precisa saber nada. civil ou lobel, não importa qual seja a teoria basal do negócio, você pode falar que existe uma contradição entre localidade e realismo. Mas você só pode fazer isso se você não conhece nada do setup e se você fecha os loopholes. Mas se você conhece o setup e sabe que ele funciona desse jeito, tem emaranhamento ali. O negócio não está te enganando. ele não vai oscilar de acordo com a frequência de rabo em um experimento e aí no próximo ele fala não, pera, pera, agora ele vai ver o labial. Aí vai lá e a física vai mudar, vai atuar de maneira diferente. Entendeu? Isso é muito improvável, né? Tipo, altamente, ridiculamente improvável da natureza ser maliciosa a esse ponto. dependendo da escolha de experimento do experimentador ela muda as leis dela. Mas, enfim. Só complementando aí a pergunta do Daniel falando sobre números aleatórios. Aliás, uma forma de verificar que os números são verdadeiramente aleatórios é violar a Bell sem os loopholes. porque aí você está provando que existe emaranhamento, emaranhamento é superposição de dois estados, de dois sistemas diferentes. Então, você está garantindo que aqueles números que as medidas são verdadeiramente aleatórios no sentido quântico da palavra. Então, se você viola Bell num experimento loophole free você tem uma fonte de números aleatórios. Assumindo que o free will loophole não foi acionado, que a sua escolha de medidas não está pré-determinada desde que o universo foi posto em existência. Tem, tem esse. Tipo, existe a possibilidade de que todas as suas escolhas para sempre estão pré-determinadas e a natureza já sabe o que ela tem que responder para cada uma delas. Você tem que assumir que o experimentador tem escolha livre para fazer a escolha de medidas espontâneas que não tem um mágico de ós por trás dos panos que já tem uma listinha de tudo que você vai fazer e que vai te mandar respostas que são de acordo com aquilo que você vai fazer porque ele já sabe o que você vai perguntar. Tem uma variável escondida para cada pessoa também. É, mas aí você tem que botar um... não tem como você garantir que isso não existe. Eu diria que não é muito científico na verdade. Não existe nenhum experimento que você faça que seja capaz de fechar o free will loophole. Então... É, não falseado. É, no sentido popper da palavra a gente nem precisa falar disso. Ou pelo menos essa é a posição dos físicos. Mas Bruno, eu não queria a gente te interromper. Mas o... Não, não, acabou já. o número... Era isso. Quando você, por exemplo, usa um gerador de números aleatórios quânticos, tipo aquele que eu aprecio a ficha passada para escolher se coloca ou não o Binspeeter, isso não fecha o rol do free will, já que você tira o ser humano e coloca um sistema quântico para escolher para você? Isso fecha, mas como é que você vai saber que esses números são verdadeiramente aleatórios? Se eles são gerados para uma fonte local. É aquele seu teste. É, mas esses testes são testes efetivos, sabe? Tipo, você mede a correlação entre os números ou você faz qualquer tipo de teste estatístico dessa forma. Eu quero dizer que não vai ter free will, porque é uma máquina fazendo, não tem free will. É, eu concordo com você, eu concordo. Não vai ter free will. Mas assim, é aquela coisa, né? o nível da paranoia pode ser muito elevado nessas coisas. Ainda mais para o pessoal que faz criptografia. Tipo, vocês vão ver em comunicação quântica, vocês vão ver toneladas de papers discutindo isso. Free will look whole, detection look whole, locality look whole, não sei o que. É, muito boa apresentação, Bruno. Muito maneiro. Viu o Lobel, já pode falar isso. Assim, um comentário, você falou, agora você pode violar facilmente do conforto da sua casa, mas é porque alguém lá na tonda montou um negócio num refrigerador a 200 mili-kelvin, tá complicado o setup. Não, é, com certeza. Com 300 discriminadores. Prevator de dificuldade, né? É, exatamente, é porque eles te deram acesso a um super computador pôntico, mas é muito maneiro. que isso, na verdade, a gente podia usar isso nas matérias, não sei, muito mais interessante, eu acho. É, um comentário também que é, é mais fácil de usar do que imaginei, assim, já tava com um pouco de preguiça de começar. Mas eu tô te falando. Mas é, é. É muito fácil. pra quem sabe o mínimo de programação em Python é, é basal, assim, o esforço que você precisa. E em menos de duas horas você já tá violando Bell, se você quiser algo assim, eu diria. Ou a ordem duas, três horas, são. É, ah, um outro comentário também foi que eles fecharam, esses experimentos que você mostrou, tá tudo certo, não tô reclamando de nada não, mas eles fecharam o detection loophole em um e o locality loophole no outro, mas em 2015 ou 2016, eu não me lembro agora, tiveram dois papers, acho que os dois foram pra Nature, um do Zeilinger e, e outro do, do, do Hansen, um cara lá de, de, de NV Centers na Holanda, e eles violaram, todos, fecharam todos os loopholes, violaram Bell com locality e detection loophole fechado. É, eu vi esse, eu ia colocar isso, só que eles fecharam também o loophole da memória, né? Tem um outro loophole aí que eu não me lembro exatamente. É, é que eu não entendi muito bem o que que era esse, esse da memória, eu preferi não... Não, era, sim, sim, mas só pra dizer que isso foi um estardalhaço pra esse pessoal que, porque até então ainda tinha gente que achava que, não, que quando você fechasse todos os loopholes não ia violar nada, tipo, até hoje, até hoje tinha gente assim, já conheci várias pessoas que acreditavam nisso e que as pessoas ficaram muito boladas assim, caraca, não, tá errado, não pode, meio denier, assim. Esse pessoal tá flat earth, né? É, experimentos e assim mesmo. É meio flat earth, mas assim, qual que é o limite do flat earth, né? Porque é um negócio sofisticado, assim, tipo, o pessoal não acredita, é porque, é, sei lá, tem, tem argumento, tem pessoas que acreditam em mecânica quântica bombiana, né? que tem, que as coisas, na verdade, as coisas tem trajetória, mas na verdade tem um potencial não mensurável, perturbativo, que vai lá e dá um quique na partícula pra reproduzir as estatísticas da mecânica quântica, mas ele é clássico, mas você não pode medir ele. Ele é não local também, é, pra poder verificar emaranhamento e tudo mais. Então tem pessoas que acham, no final das contas, pra mim, é tudo uma questão de semântica também, né? assim. E é não testável, provavelmente. É, não dá pra testar, sei lá, e eles reproduzem alguns resultados, mas aí você fala, mas e esses outros resultados aqui? Eu já ouvi isso também, pessoas falando, ah, mas, eu não tô tentando reproduzir toda a física, eu tô tentando reproduzir esse fenômeno aqui de emaranhamento. Não, mas, se eu assumir aquela outra teoria ali, que é a mecânica quântica, não só eu descrevo emaranhamento, eu também descrevo supercondutividade, de monotubo de carbono, sólidos, computadores normais, computadores quânticos, tudo, né? Tudo, espectro de emissão de galáxias, a pessoa, não, emaranhamento não pode, todo o resto pode. Então, tem, vocês vão encontrar esses caras por aí afora, tem vários caras assim, é, mas foi muito bom, Bruno, maneiro, legal, parabéns, violobel, muito boa apresentação também, muito claro, é, valeu, vamos passar para o Daniel, então? Pronto. Tá pronto, Daniel? Tô pronto. Desde que eu nasci. I was born ready. Deixa eu compartilhar disso. Vai. Interessante? Tá pronto. Passou no meio, peraí. É, só um aviso, tá bem, seguindo aquela linha daquele vídeo que o Tiago passou a apresentação, tá bem fundo branco, enfim. Não, eu queria só depois que vocês falassem se você está muito exagerado de simples, podia ser um pouquinho melhor, porque eu vou apresentar e vocês falam. a gente vai dar o feedback. Tô, tô testando aqui o quão simples eu posso chegar ou não. Então, minha apresentação é Unit Quantum Protocols in their Optimality. São protocolos, protocolos unitários quânticos e quão ótimos eles são. e meu objetivo nesse seminário é fazer um review de vários protocolos que o Tiago apresentou em sala, na aula. Então, muita coisa vocês já viram, só que eu vou, ao mesmo tempo, introduzir esse formalismo de desigualdade de recursos. a gente começar a pensar em que recursos a gente está utilizando para fazer esses protocolos e no final responder a pergunta se eles são, se a forma que a gente utilizou eles é ótima. Ou seja, a gente podia, por exemplo, gerar mais ebits com a mesma quantidade de recursos que a gente usou, a gente podia ter usado menos recursos. Então, a única avisa que eu tenho é que muita coisa que eu vou falar vai aparecer que estou repetindo o que o Tiago falou, mas é que o meu objetivo é simplesmente que vocês saiam aqui sabendo que existe esse, não diria que é um formalismo, mas você pode escrever essas equações de desigualdade de recursos e elas te possibilitam responder essas perguntas de eficiência, se você está com a gente um processo ótimo ou não. E esse unit aqui não tem nada a ver com seu processo unitário ou algo assim. O livro fala que esse unit quer dizer que você está usando o que ele chama de gold standard. Ele fala assim, gold standard é quando você usa aqui o bit, ebit, canais quânticos, essas ferramentas. Quando você usa esse gold standard, você fala que é unit. ele não entra muito em detalhes sobre isso. Esse unit é quando você usa esse gold standard, esses padrões de ouro. Então, isso que eu já falei é meu objetivo, introduzir o formalismo de desigualdade de recursos. Então, eu vou fazer a revisão de quatro protocolos quânticos, que acho que o Tiago já pensou todos, e provar que no final da apresentação, eu vou provar que eles são ótimos, no senso que as quantidades de recursos consumidos e produzidos não tem como melhorar. Então, eu vou começar primeiro definindo o que são os recursos que a gente vai trabalhar. O importante é que esses recursos, isso que eu estou falando agora, tem mais a ver com a teoria da comunicação quântica, que o Tiago fala que sempre vai chegar no channel theory, que a gente está muito preocupado em recursos não locais, que a gente, em comunicação, quando a gente quer comunicar, são entre duas partes separadas espacialmente, a gente não está muito se preocupando com o que acontece localmente. Então, o que a gente fala é que a gente quer minimizar o uso de recursos, então, o que a gente chama de recursos? A gente fala que qualquer operação local é gratuita, a gente não se importa com operações locais, então, o que acontece no QSK, quando ele aplica as operações, a gente fala que é barato, em base de graça, a gente não se importa, a gente assume que a gente consegue fazer sem problemas essas operações, a gente já tem o nosso computador quântico fazendo elas. O que a gente quer mesmo é minimizar ao máximo quando a gente precisa enviar um QBIT para outra pessoa, a gente precisa enviar uma informação clássica, então, operações que são separadas espacialmente, a gente chama que são caras e a gente quer ao máximo minimizar elas em comunicação quântica. então, a gente vai ignorar operações locais no que eu vou falar e a gente só vai quantizar as que são separadas espacialmente. A gente vai definir aqui três recursos que são nossos Gold Standards, né, que é, primeiro, são dois canais que a gente vai usar para enviar QBITs, o primeiro canal é um canal quântico, né, de QBITs, que eu estou aqui eu vou trabalhar sempre com o Noiseless, mas isso quer dizer que o, sem ruído, né, ele não vai interagir com o ambiente, então, é o caso mais simples. Então, tem o canal quântico, o canal clássico e tem o ZIBITs. Agora, eu vou explicar cada um desses para definir com mais detalhes, né, cada um. Então, primeiro, o canal de QBITs, canal quântico, é qualquer canal, de verdade, é um mapa, né, que pega seu estado I, em A, seria Alice, e envia para Bob. E se A e B aqui estão separados espacialmente, então, vai estar, sei lá, 10 quilômetros, 100 quilômetros de separação, ou não é dentro do mesmo computador quântico, sei lá, o computador quântico nos Estados Unidos conversando com o computador quântico lá na Austrália. Então, sei lá, matematicamente, é esse mapa. e a gente pode generalizar com esse operador, a gente vê facilmente com esse operador aqui, se a gente tem esse conjunto de base completo, ele faz exatamente esse mapa, a gente vai aplicar para qualquer estado arbitrário. Então, exatamente, a gente vai aplicar esse operador aqui, vai dar a lista para o Bob. uma coisa que eu não fiz nessa apresentação, sou até curioso de pesquisar, é como que experimentalmente a gente pode montar isso aqui e realmente enviar um estado para os Estados Unidos para a Austrália. Depois eu vou querer dar uma pesquisada nisso. Ué, você pode pegar um fóton com a polarização e mandar ele. Sim, mas como você faz experimento, falando é claro, pega um fóton e manda ele. Como você mantém, tem que saber gerar um fóton e bom. Porque como se fala, o papel aceita tudo, é muito fácil escrever esse operador aqui e falar que ele faz isso. Sim, e em geral ele funciona para certos estados, mas não para todos. Enfim. Ah, então, então, anotação de recurso para o canal de Gilbert é esse aqui. É, vou explicar o que é esse símbolo, né? Esse square bracket, né? O coxete, né? Ele quer dizer que é noiseless, então ele não tem interação com o ambiente, que é de qubits, e a seta quer dizer que é um canal que eu estou mandando de um A para B. Isso quer dizer que tem uma separação, não é separação que eu estou mandando, é de um lugar separado para o outro. Essa é a notação desse canal. E o canal clássico é qualquer canal que ele mantém, então agora a gente tem que falar em termos de operador de intensidade, ele mantém elementos da diagonal, ele envia elementos da diagonal sem modificá-los, mas qualquer elemento fora da diagonal, quando você vai enviar para o Bob, o Alice envia para o Bob, ele zera, ele destrói. ou seja, o canal clássico não consegue manter a superposição, isso que a gente chama de canal clássico. Então, esse é um mapa matemático que a gente pode fazer com o operador de Alice, o operador de intensidade dela, antes de aplicar esse superoperador, ele simplesmente vai matar os elementos fora da diagonal e vai manter os elementos da diagonal que vão se transformar no sistema B de Bob. Então, a gente tem que usar essa linguagem superoperador para a palavra do canal clássico. E a notação de recurso é parecida com o outro, só que ao invés de Q vai ser um C de Cbit, C vai para C, que tem essa linguagem de qubit, Cbit e vou falar agora de Ebit. Cbit é como a gente chama que é clássico quando você só tem elementos pontos na diagonal e você pode emular isso com o canal clássico, esse estado quântico. E o Ibit, qualquer um dos estados de Bell, eu coloquei esse asterisco aqui porque tem uma convenção de linguagem que a gente só chama o estado de Bell quando eles estão juntos localmente. Então, por exemplo, no computador quântico que o Bruno usou, já que eles estão, como o Tiago falou, a nanômetros de distância, você chama eles de estado de Bell. Mas se cada fóton, por exemplo, se for fóton emaranhado, estiver muito longe do outro, são separados especialmente, a gente não chama mais eles de estado de Bell, a gente chama eles de Ibit. Então, se alguém falar em Ibit, eu tenho certeza que eles estão separados espacialmente. Cada um tem um canto. Bell e State normalmente estão juntos. Então, por exemplo, tem esse estado de Bell aqui, acho que é o primeiro que a gente não fala, 001. E aqui, como eu coloquei A e B, então Alice e Bob, eles estão separados, então eu posso chamar eles de Ibit. Daniel, tem uma certa arbitrariedade nessa definição, porque no caso do computador quântico, eles estão a micrômetros de distância, mas estão separados. Ah, sim, o livro não entra em detalhes o quão separado tem que estar para você poder começar a chamar de Ibit. Eu não li, mas será que o que ele não quer dizer é que se você tiver dois graus de liberdade da mesma partícula emaranhados na forma de um estado de Bell, aí você desconsidera isso como Ibit porque você não pode usar isso para efeitos de protocolo de comunicação nenhum. Ele não falou dessa forma, eu posso depois mandar um print do livro, é tipo um parágrafo muito rápido que ele fala isso, se tiver separado espacialmente. depois você me mostra. Ele deve estar preocupado em comunicação quântica em largas distâncias ou alguma coisa assim. Mas assim, fora dessa teoria de recursos, Bell State é Bell State, não importa se é aquilo que a gente pega no papel. É, no livro ele simplesmente quando ele vai introduzir isso, ele chama essa atenção, ele fala assim, ah, por que eu não chamei de Bell State agora, eu chamei de Ibit? Ele simplesmente fala isso de... separado espacialmente, mas depois daqui eu mostro o print para vocês. Tá, não, só queria entender essa definição melhor. Mas depois a gente pode também pesquisar melhor sobre essa definição. Tá bom, obrigado. Tá, e a notação desse recurso, esses dois quequei juntinhos assim, quer dizer que Alice e Bob, eles compartilham um Ibit entre eles, um estado emaranhado entre eles. então agora eu vou fazer uma revisão dos protocolos quânticos, né? São quatro que eu vou revisar e eu vou introduzir um alismo de desigualdade, né? Enquanto se fizer isso. Então primeiro é distribuição de maneamento, como que a gente faz para distribuir maneamento entre eles e Bob. o objetivo é criar um Ibit. Então primeiro passo, Alice prepara esse estado separável, ela tem um estado em zero, outro em zero, por exemplo. Então os dois estão na mão da Alice. Ela aplica um Radamar no primeiro, e depois ela aplica um cenote em que o alvo é o segundo quibit, né? Isso, acho que todas as representaturas mostram isso aqui, né? Isso gera um estado de Bell, um estado de FI+, careca de saber isso. Isso, acho que é uma coisa que o pessoal consegue entender do curso. Exato. Então, o segundo passo, simplesmente ali se pega o sistema A linha e envia para o Bob, isso transforma o FI+, a linha em AB e a gente começa a chamar estado de Bell de e-bit. Estão agora compartilhando, eles vão e literalmente guardam na gaveta deles esse e-bit para usar depois em qualquer outra coisa. Então, a desigualdade aqui é que a gente usou um canal quântico, que é esse F2 aqui, para gerar um e-bit. Então, você vê que aquilo que eu falei, que a gente qualquer operação local eu ignoro em termos de recurso, é que todo esse step 1 aqui, esse primeiro passo, ele não entra na desigualdade de recurso. A única parte que entra é o segundo passo que realmente eu usei um canal quântico. E a maneira de ler isso aqui, até o livro que eu usei, fala, você pode pensar como se fosse uma reação química. Eu usou um canal quântico para gerar um e-bit. E aí, a primeira pergunta que vai surgir agora é, será que a gente pode ter o contrário? A gente pode usar um e-bit para gerar um canal quântico? Aí, alguém tem alguma opinião sobre isso? Será que é possível fazer o contrário, pegar um e-bit para gerar um canal quântico? Por que isso pode ou não pode? Assim, super tão... Eu acho que pode. Por que você acha que pode? Por causa do teletransporte. Será que isso aqui não violaria alguma coisa? Não sei. Fala o que você quer falar e aí a gente discute. Você acha que pode? Eu acho que... Não, a minha intuição é que se eu tenho um e-bit e eu faço uma operação local num e-bit, mas, bom, eu preciso de um q-bit, né? Ah, então, a pessoa já precisa de mais coisas, né? É verdade. É, para fazer o teletransporte que eu preciso de mais um q-bit. É. E aí eu consigo. Mas aí eu consigo. É, a gente vai ver o teletransporte daqui a pouco. Na verdade, que você não, porque isso aqui, logo de cara, isso aqui seria o Spook Action da Distance, né? Ah, tá, tá. E se você fala isso, está falando que você pode usar algo, o e-bit, né? Para gerar comunicação, para você não usar mais nada. Se você comunicou, isso aqui é comunicação, é você enviar informação, de A para B ou B para A. Entendi. E a prova disso, então, eu vou provar porque que isso aqui é, porque o Spook Action da Distance é simplesmente a teoria de low-sinole, né? Você pode enviar sinais usando um já demaneado. Então, vou provar aqui. Teletransporte, não, eu estou pensando no teletransporte, você precisa de mais coisa, realmente, você precisa de comunicação clássica. Exato. Entendi. Eu vou provar rapidamente a teoria de low-sinole, porque eu vou usar isso mais uma vez depois, né? Então, acho importante provar, é bem facinho. Então, vamos supor, sem perdas, que Alice e Bob compartilham esse bit exato, né? O que mais? E que Alice faz alguma operação arbitrária, unitária, na parte dela. Então, primeiro aqui, com Alice, olhando essa primeira parte, eles têm o FI+, Alice, então, fez uma operação unitária na parte dela. Aqui eu estou calculando o operador de densidade que eles compartilham, né? Eu sei que é uma algebracinha fácil, só faz a distributiva aqui, com esse mostrinho aqui. E aqui, a coisa é, agora vamos calcular qual é o operador de densidade local do Bob, depois que Alice faz o faz o operador unitário arbitrário na parte dela, né? A gente calcula o traço parcial do, na verdade, eu escrevi errado, aqui tem um typo, né? Seria o traço parcial de A. Então, se a gente aplica aqui o traço parcial de A aqui para calcular o operador de densidade local do Bob, a gente vê que o Bob simplesmente tem o estado maximalmente misturado, que é a metade da entidade. e como esse operador aqui eu considero um operador arbitrário, unitário, quer dizer que não importa o que Alice faça no estado dela, na parte dela, o Bob nunca vai saber o que ela fez, nunca vai receber informação nenhuma. Então, se você compartilha um e-bit com alguém, não importa o que você faça, você nunca vai conseguir se comunicar com outra pessoa fazendo algo com sua parte. Tem mais um typo ali, né, Daniel? porque ali na terceira igualdade teria que ser a soma dos projetores. Terceira igualdade? É, ali embaixo. Roubei igual a... Do lado, do lado. É que você escreveu um cat igual... Faltou o brazo. Faltou os brazos aí. Não, só chamou a atenção, mas é um type. É verdade. Faltou os brazos aqui. Então, type aqui, type aqui. Tem razão. Então, acho que está feliz com isso. Então, agora eu vou passar para o meu segundo protocolo, que é... Chama... Codificação alimentar, elementary coding. Que é bem simples. É... é você usar um canal quântico para mandar um c-bit, né? Um bit clássico. Ou, em outras palavras, você está simulando um canal clássico através de um canal quântico. Você pode perguntar por que seria interessante e daqui a pouco eu vou falar por quê. Então, dependendo do primeiro passo, né? Dependendo do do pitch clássico que a Alice quer mandar para o Bob, ela prepara o estado zero e o estado um. Se quer mandar o zero através do estado, se quer mandar o um para o estado. E, simplesmente, a Alice usa um canal quântico para mandar esse estado para o Bob. No terceiro passo, o Bob realiza uma medida na parte computacional. Ele sabe se ela mandou o zero ou um para ele e eles se comunicaram classicamente usando o canal quântico. É simples assim esse protocolo. Então, a desigualdade é que a gente usa um canal quântico para simular um canal clássico. e a pergunta que também pode se gerar é será que a gente pode usar um canal clássico sozinho para simular um canal quântico? E a resposta é não. Porque canais clássicos, como eu falei lá atrás, ele mata elementos fora da diagonal. Então, ele não consegue manter superposição canais estritamente clássicos no telefone nessa casa. a volta você não consegue. Você não consegue simular um canal quântico com um canal clássico não importa quantos canais clássicos quantos usos você quiser fazer do canal clássico. Mas você pode obviamente emular um canal clássico com um canal quântico. Então, isso aqui é o que a gente vai falar desse protocolo. O terceiro protocolo que eu vou falar é o SuperDense Coding. O objetivo é você usar um canal quântico para você fazer um boost quer dizer, você usa um e-bit para você fazer um boost no seu canal quântico e usar fazer um uso do canal quântico para mandar dois e-bits. Vamos ver como isso funciona. E tem uma vantagem que ele é 100% privado é 100% seguro eu vou eu vou mostrar depois como mostrar o protocolo em si. Então, você começa com um e-bit que Alice e Bob compartilham e deixa eu ver o que eu quero falar. Assim, a gente tem esse e-bit ou se quiser pensar nesse estado de Bell se é previsto no curso e dependendo do operador que a gente aplica a ele a gente aplica identidade o operador de Pauli X, Z ou X, Z e se transforma nos outros estados da base de Bell. A gente aplica identidade o esquisito tinha que ser o contrário de se aplicar antes mas a gente aplica identidade a gente obviamente o próprio aprego o X a gente pega o FI menos o Z o Psi mais e o X Z a gente consegue o Psi menos a gente consegue transformar eles em cada um desses. Então o primeiro passo é primeiro Alice e Bob tem que ter algum tipo de código entre eles do tipo se eu te mandar o FI mais quer dizer que eu quero comunicar o 0 0 se eu te mandar o FI menos eu quero comunicar o 0 1 e assim por diante eles estabelecem uma abjeção nos códigos deles para poder depois se for isso uma mensagem né então eles compartilham esse bit Alice localmente aplica um desses operadores no lado dela então ela garantidamente gera entre eles um desses estados da base de Bell ela vai escolher dependendo de qual mensagem ela quer mandar para o Bob e o segundo passo ela simplesmente manda a parte dela para o Bob e o Bob recebe e faz uma medida na base de Bell e sabe exatamente qual a mensagem que a Alice queria passar então eu passo Bob Médio Estado então a gente fez um uso aqui de um canal quântico no final a gente consegue transmitir dois bits clássicos isso aqui são números de dois bits então em termos de desigualdade de recurso a gente usou um e-bit eles começaram tentando compartilhar um e-bit então a gente tem que colocar isso no nosso recurso a gente usou um uso de um canal quântico para mandar a parte da Alice para o Bob isso gerou para nós dois bits de informação então essa é a desigualdade e aí a pergunta pode surgir qual melhor porque aqui a gente gerou dois bits usando uma vez o protocolo de codificação super densa mas a gente podia enviar também esses dois bits usando duas vezes o protocolo de elementary coding que manda se eu usar duas vezes eu também consigo mandar dois bits porque eu vou usar duas vezes no canal quântico e aí tem dois argumentos que eu vou apresentar para falar qual é o melhor entre os dois primeiro argumento usando desigualdade de recursos vou apresentar o argumento eu não sou muito convencido por ele não vou explicar porque eu não sou muito convencido por ele eu prefiro o segundo argumento o primeiro apresentado a gente usa a distribuição de tango a gente usa um canal quântico para distribuir um e-bit então deixa eu ver aqui um segundo quando a gente usa a distribuição de tango a gente vê que se a gente fizer dois usos dela assim esse aqui na esquerda que é dois usos de um canal quântico é o nosso é o nosso elementary code a gente usaria dois usos de canal quântico para gerar dois e-bits e aqui no meio é o nosso super denso que a gente usa um e-bit e um canal quântico só que esse lado esquerdo ele em termos de recursos ele é maior do que esse no meio que é o nosso super denso porque é se separar aqui um uso de canal quântico é maior do que o e-bit por causa do distribuição de tango então a gente o desigualdade de recursos é você usar elementary coding é mais custoso do que você usar o super denso para já esses dois bits então esse é o argumento da desigualdade de recursos que é preferível você usar o super denso eu não concordo muito com esse argumento porque para você gerar esse esse bit você teve que usar um canal quântico então esse argumento para mim é meio fraco é parece que assim God given entanglement a vontade tudo bem mas sei lá é eu não concordo com esse argumento eu acho muito difícil assim é porque recurso como ele define acho que o argumento está correto perfeito obviamente mas recurso de uma maneira mais ampla na palavra sei lá se eu mandar o Bruno para o laboratório e falar cara a gente tem que mandar dois bits clássicos para o Leme só que eu não quero fazer isso usando não quero que você pegue um telefone e fale se é 00 01 01 porque você vai usar mais recurso do que usando emaranhamento então eu quero que você faça um super dance coding do fringes para o Leme ele vai ficar puro isso você falou vai ser meu segundo argumento porque é legal usar isso aqui estou falando mais nesse argumento de uso de recurso porque os dois usam coisas quânticas sim 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 para simular o clássico porque esse é melhor que esse porque a desigualdade de recurso fala que isso aqui usa mais recursos mas para gerar esse bit eu tive que usar também um canal quântico entendeu sim mas uma coisa é você pegar dois fótons separáveis e não sei e o define essa discussão se eu trouxer essa discussão para o laboratório ela fica meio mal definida o que é melhor o que é pior mas na teoria de um papel de teoria de recurso acho que é isso é uma coisa abstrata tipo então eu vou usar um outro argumento para falar porque que o super descode é melhor do que o código alimentar que eu acho muito melhor é o argumento que eu falei aqui que tinha um perk que é 100% privado o super descode 100% seguro que o código alimentar não é 100% seguro é a gente a gente tem Alice e Bob tentando se comunicar aí tem a Eve aqui no meio que vai tentar eu achei essa imagem no Google aí tem a Eve né o Strobber no meio que vai tentar roubar o o Qubit que a Alice está enviando para o Bob a coisa é se Alice estiver usando o protocolo de código alimentar ela está literalmente enviando o Qubit 0 ou 1 para o Bob medir se a Eve interceptar esse Qubit ela interceptou a mensagem inteira basta ela interceptar fazer a medida e ela sabe exatamente se Alice enviou 0 ou 1 que Alice tem vendo dois ortogonais então a privacidade é 0 se a Eve roubar mas no aqui no Superdense Coding Alice e Bob eles começam compartilhando esse bit e Alice ela só envia a parte dela desse bit que eles já compartilhavam Alice e Bob então se a Eve roubar esse qubit que a Liz está mandando que está amaranhado e medir se a gente usar isso que eu achei legal fazer a prova do essa prova do Nocealing se o a Eve medir a parte que eles enviou ela vai medir o maximalmente misturado ela vai medir lixo então o melhor argumento por que você vai preferir usar o Superdense Coding do que o código alimentar é que ele é 100% seguro não tem como se a pessoa no meio roubar ela vai ler lixo ela vai ler não vai estar roubando nada então eu espero que esse argumento convença vocês que é melhor você usar o Superdense Coding do que o código alimentar se você estiver usando então esse exemplo por lá ao invés de usar o telefone use o Superdense Coding se você for um banco talvez você prefira usar o Superdense Coding para ser completamente privado é a privacidade que é a vantagem é a privacidade exatamente por último o teletransporte quântico então também acho que estou muito careca de saber o objetivo eu coloquei esse objetivo aqui que é mandar um Qubit de forma privada porque sei lá eu não gosto de ser 10 se você está teletransportando objetos de lugar para o outro eu não concordo com ela eu acho que quando você usa a palavra teletransporte aqui eu acho que você está meio que exagerando enfim só uma opinião minha eu não gosto muito da palavra teletransporte aqui porque é simplesmente comunicação quântica aqui é um nome o nome que o pessoal deu para publicar na Physical Review Letters é acho que é pela TILV entendeu depois eu posso explicar melhor porque eu acho que é pela TILV já nem queria entrar nessa discussão enfim então vou falar bem rapidamente que o próprio Igor falou sobre isso na seminária dele então está tudo careca de transporte ali se começa com um estado arbitrário que ela quer mandar para o Bob então na posição amplitária coloquei uma linha e ela já compartilha um EBIT com o Bob eu coloquei sem perdas que é o FIMAS que eles compartilham então o estado global é esse aqui né depois vou abrir deles então se fizer distributivo a gente tem esse estado e o que é interessante é que a gente massagear isso aqui algebricamente a gente consegue mostrar que a gente a gente consegue fatorar estados emaranhados né entre A e a linha isso eu achei interessante isso eu estava pensando isso quando o Igor estava apresentando a apresentação dele né quando a gente olha esse estado pode parecer que A e a linha estão emaranhados mas eles não estão emaranhados né a gente tem essa soma aqui espertamente se a gente reescrever a gente vai ver que a gente consegue reescrever A e a linha separados né me corrija se estou falando alguma bestia não está certo não está correto está certo é porque se olha assim Pô A e a linha estão emaranhados então na verdade eles não estão emaranhados né é não é tipo você pode escrever o Qubit 2 Qubit 0,0 como uma soma de FI mais e FI menos exatamente tem cancelamento tem que tomar cuidado com o seu olhar aqui para não afirmar que A e a linha estão emaranhadas não estão emaranhadas quem está realmente emaranhado é A e B e se você prestar atenção aqui a gente tem exatamente aqui fatorado né aqui é o estado que a gente quer mandar isso aqui como se fosse do Bob aqui é a mesma coisa só como se a gente tivesse aplicado o operador Z a parte do Bob né para ser o menos 1 aqui como se tivesse aplicado X aqui como se tivesse aplicado XZ né então a gente pode reescrever isso aqui dessa forma como se tivesse aplicado os operadores então essa é a parte legal do teletransporte então se a gente tivesse um deles só a gente sabe qual deles que a gente tem a gente pode falar para o Bob como que ele pode reconstruir o estado que a gente quer mandar para ele que todos esses estados aqui são inversos deles próprios né então simplesmente que ali se faz quer fazer então vamos lá para o espaço isso aqui é só um um aquecimento né para os passos do teletransporte né então o primeiro passo ali se mede a parte dela na base de Bell é porque se ela medir a parte dela na base de Bell a gente tem um quarto de probabilidade que vai ou ou colapsar para esse ou para esse ou para esse ou para esse com o quarto de probabilidade de cada um e ela vai medir e vai saber exatamente para qual desses colapsou sem solução para de dúvida e pela matemática ela sabe que Bob ou tem esse estado ou tem esse estado ou tem esse estado ou tem esse estado e ela sabe exatamente como falar para ele e montar o estado que ela quer passar para ele né então passo dois ali se ensina a Bob como construir o estado simplesmente ela pega o telefone e fala para ele ó faz nada com o estado ou aplica o Z ou aplica o X ou aplica o XZ e Bob aplica o operador correto para reconstruir o estado né e tem ela tem que enviar no mínimo quer dizer ela tem que enviar dois bits clássicos e como tem quatro alternativas então ou ela fala 00, 01 101 para o Bob em termos de recursos são então ela usou um bit dois usos de um canal clássico telefone sei lá para gerar uma comunicação quântica é deixa eu ver aqui tá vou falar um pouco o que eu posso falar o transporte eu acho que eles fizeram dar esse nome porque em algum senso a Alice está destruindo né o estado que ela tinha que ela queria passar quando colapsa para um desses a gente sabe que o estado local está maximalmente misturado então ela meio que destruiu e ela ensina ao Bob como reconstruir o estado então é como se ela estivesse teletransportando o estado para ele então acho que nesse nesse sentido que quiseram chamar teletransportes mas para mim é simplesmente você está simulando o canal quântico usando esses recursos e de novo isso é para mim a grande vantagem disso é que é privado porque se tiver um e-stropper no meio a IV no meio e ela interceptar essa mensagem aqui ela não pode fazer nada com essa mensagem porque ela não tem a parte do Bob ela não tem um e-bit né ela não pode fazer nada com essa mensagem para remontar o estado que a Alice está querendo passar para o Bob então para mim acho que a grande vantagem do teletransport é você estar enviando um kill-bit de forma privada porque você pode perguntar isso foi até uma pergunta que fiz para o Thiago quando eu aprendi o teletransporte é por que você vai se importar em fazer o teletransporte quântico fazer tudo isso aqui se você simplesmente você não pode usar um canal quântico para enviar o seu kill-bit e a resposta é essa se você simplesmente usar um canal quântico para enviar um kill-bit qualquer um que roube o kill-bit no meio roubou o seu kill-bit não é privado não é problema se você usa o protocolo de teletransporte isso vai fazer algo completamente privado então vou passar agora para a última parte que eu vou pegar todos esses desigualdades de recursos e eu vou responder a pergunta se eles são ótimos ou se dá para melhorar então são as questões de é um 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 do ratio de recursos né por exemplo é na distribuição de entanglement né de embeamento será que a gente pode gerar mais de um bit usando um canal clássico será que a gente pode gerar 2 12 bits 13 bits usando só uma vez o canal clássico o super dense coding será que a gente pode usar esses mesmos recursos para transmitir mais de 12 bits entretransporte será que a gente pode transmitir mais de um que o bit usando os mesmos recursos e aí também tem as perguntas inversas tipo será que a gente pode usar menos recursos para enviar um que o bit usar menos recursos para enviar dois bits é então a gente pode minimizar ou maximizar o lado esquerdo e direito né então eu vou eu vou mostrar com desigualdade de recursos algumas dessas perguntas e respondê-las né primeiro com distribuição de embeamento todas as provas são parecidas primeiro você supõe que você pode então todas as provas são para o absurdo você pode sim com um uso canal quântico gerar mais de um que o bit né então a gente supõe que esse é maior que um e as provas são parecidas normalmente você pega os protocolos que você já conhece e você tenta fazer uma cadeia entre eles para gerar um absurdo então aqui a gente vai pegar então essa distribuição de embeamento essa super distribuição né que é o e a gente vai chain ela a um teletransporte e isso é um argumento do livro eu não entendi muito bem que a gente considera que a comunicação clássica como 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 de graça para fazer esse argumento se a gente fazer isso né porque teria uma comunicação clássica aqui no meio que a gente levou para zero né a gente consegue escrever essa igualdade aqui é que a gente usa um uso de um canal quântico para fazer um boost no canal quântico e gerar é uso do canal quântico porque no teletransporte a gente usa o o embeamento então a gente a gente usa uma vez essa distribuição para gerar embeamentos a gente usa isso no teletransporte para gerar é uso de canais quânticos a gente pode fazer isso ad infinitum e fazendo um após o outro e como o livro fala se criar um canal quântico unbounded se a gente tiver essa igualdade seria um absurdo só que ele fala que tem que considerar a comunicação clássica de graça não comprei muito isso enfim agora o super dance code a gente vai supor que a gente consegue mandar mais de dois bits clássicos eu vou colocar esse C aqui esse C vai ser maior que um tá supondo isso então a gente primeiro imagina que a gente eu e Bob né Alice e Bob tem N e bits disponíveis já já tem entre eles guarda na gaveta N e bits que eles podem usar então a gente pode usar esse super dance code né eu coloquei aqui eles já tem N e bits usar uma vez o super dance code que é melhor né eles geraram os dois C C bits é a comunicação e usou um um e-bit então N-1 e-bit no final disso aí eu vou fazer um teletransporte depois disso depois que eu fizer isso então eu pego esses dois C esse caráter que eu gerei com esse N-1 q-bit vocês lembrarem lá do da desigualdade do teletransporte a cada dois canais clássicos eu gero um canal quântico então dois C canais clássicos virou C canais quânticos eu uso um e-bit então de N-1 foi para N-2 q-bit e-bit então se eu faço o como eu posso dizer o a desigualdade líquida desde o começo até o final do que eu gerei eu estou dizendo que eu posso usar um canal quântico com dois e-bits se eu peguei e juntei num só e peguei as pontas da desigualdade e remanejei automaticamente o líquido disso seria você usou um canal quântico com dois e-bits para usar C usos do canal quântico e o porquê disso é absurdo é de novo o Spook Action Era Distance e quando você escreve que você pode fazer isso está falando que você pode usar e-bits para você fazer um boost no seu canal quântico para fazer mais de um uso do canal quântico então você de alguma forma está usando e-bits para mandar informação de forma instantânea se você está fazendo esse boost com e-bits de alguma forma você está fazendo alguma operação nos seus e-bits para mandar mais informação mais que-bits então o argumento que isso é absurdo é isso vai contra a relatividade e na verdade você pode depois que você chega aqui você pode voltar para o começo e ficar rodando esse código várias vezes até você esgotar seus m-bits ou esse C aqui vai ficar elevado a algum número pode fazer um boost muito grande isso é absurdo as conclusões que estão chegando é que os patrocólogos que o Tiago apresentou agora de novo eles são realmente ótimos não tem como fazer melhor que eles por fim o transporte quântico então ele é bem fácil suponha que a gente tem a gente pode gerar mais de um canal quântico sem maior que um com o mesmo número de recursos a gente pegar esse C transporte ideólico depois de fazer uma distribuição de de maranhamento com esse canal quântico a gente vai gerar C e BIT que é a distribuição de maranhamento normal isso também seria absurdo porque você está usando um canal clássico para você fazer um boost no seu número de de BIT você está usando dois usos de celular de telefone mas de repente você tinha um BIT compartilhado você agora tem C e BIT compartilhados e isso é um absurdo porque um canal clássico não consegue ele mata elementos fora do diagonal para você pensar como que você conseguiria fazer um protocolo para você conseguir criar BIT você vê que isso aqui não é possível daqui para cá para terminar vou fazer algumas argumentos para eu falei todos os argumentos que fiz agora para se você poderia fazer mais com o que você tem agora se você podia usar menos recursos são argumentos bem mais fáceis por exemplo no Super Dance Coding esse aqui é o comum você pode perguntar será que você pode não usar o canal quântico usar só um BIT para gerar esses dois canais clássicos a resposta é não se você tivesse só o BIT para dois canais clássicos de novo você teria sinal superluminoso usando o BIT para se comunicar e usar um uso de um canal quântico para gerar dois BIT seria equivalente a você falar que o código que eu apresentei no começo ele não é ótimo seria esse novo ótimo que seria você usando um que o BIT para gerar dois BIT o livro fala que o código elementar já é ótimo ele não argumenta porque ele já é ótimo então ele fala que já é ótimo então isso aqui estaria errado porque o elementar já é ótimo aqui eu só tenho a gente escrever as alternativas agora para terminar teletransporte será que a gente pode fazer com menos primeiro eu tirei o BIT será que a gente pode usar dois canais clássicos para simular um quântico a resposta é não porque o canal clássico mata elementos que fazem a diagonal então não tem nenhum protocolo que você pode fazer para simular um canal quântico usando canais clássicos você não consegue manter a superposição e se você tirar o canal clássico aquela pergunta lá do começo que eu já respondi que você não pode fazer isso porque você está sinalizando super superluminal está mandando informação usando o BIT eu fiz uma referência do livro do do Mark Wilde se alguém tiver interessado ótimo livro ele é mais focado em comunicação quântica não em computação quântica focado em Shannon Theory se tiver alguma pergunta sugestão legal Daniel obrigado acho que foi bom também foi bem pedagógico você explicou em muito detalhe o que é a teoria de recursos eu entendo o ponto da teoria de recursos eu acho que a ideia é tipo ele falar a gente quer quantificar o quanto de recursos quânticos que a gente vai usar o quanto de amaranhamento que eu preciso para fazer isso com tanto de amaranhamento o que eu posso fazer uma coisa isso que eu apresentei pelo que eu entendi porque eu não li o livro inteiro ainda ele é tipo a ponta do iceberg isso aqui é o começo do formalismo o que você pode fazer de começo com ela pelo que ele fala parece que ela se fala muito mais importante quando você começa a falar de Shannon Theory ela começa a virar um recurso muito importante para você provar vários teoremas ele fala que muitos teoremas vão ser facilmente provados se você usa esse formalismo Entendi Então a vantagem é essa você provar certos teoremas sobre informação quântica e comunicação quântica de maneira eficiente Eu imagino que também às vezes as pessoas querem encontrar um certo protocolo para fazer alguma coisa e é impossível fazer aquela coisa então usando essa teoria de recursos você consegue mostrar você abre uma ferramenta para você fazer provas por absurdo talvez se você não tivesse como que eu posso fazer uma prova por absurdo por isso Sim, sim Não, é legal A ferramenta que você está usando não te permite fazer provas dessa forma Sim, sim Não, é muito bom Eu tinha alguma pergunta mas eu esqueci agora então não sei se eu vou Alguém tem pergunta? Igor, Bruno Beleza Então foi ótimo acho que as apresentações foram muito boas hoje todas as duas então acho que as apresentações em geral do curso foram boas acho que os alunos são bons então não tem muito o que se preocupar assim Ah, Daniel sobre os slides em branco eu acho que está ok cara eu não tenho problema nenhum com slides simples não eu gosto eu acho que é clean entendeu ainda mais você fez um negócio no estilo aula mesmo então estava bem pedagógico então não tinha muito texto em cada slide estava bom deu para seguir quando eu fiz eu estava pensando se tivesse em sala de aula eu acho que eu preferiria ter escrito quase entendeu não, claro em nem usar o slide não, claro claro o quadro é sempre melhor se você não precisa mostrar nada gráfico mas já que a gente está aqui você poderia ter feito igual os professores do departamento que filmam a folha de papel mas daria muito trabalho é daria muito trabalho mas foi não, mas foi bom assim eu acho que é legal vocês estão apresentando eu acho talvez alguns de vocês precisem administrar um pouco o tempo mas acho que foi dentro de 45 minutos acho que está legal está ok mas assim num talk eu acho numa conferência que você vai falar do seu trabalho geralmente você vai ter 20 minutos e vai querer falar um monte de coisa é um pouco mais challenging falar um pouco mais rápido não é um tempo tão abundante mas é isso obrigado gente pelas apresentações se ninguém quiser comentar mais nada acho que a gente pode encerrar eu tenho até segunda-feira para lançar as notas então me manda as listas o Igor estava com uma dúvida numa questão eu falei para ele que eu ia ajudar eu vou dar uma olhada nisso e eu te falo hoje beleza e até segunda-feira eu mando para vocês as notas acho que todo mundo vai passar sem problema ninguém vai ficar pendurado informação valeu gente obrigado um abraço até amanhã e aí e aí A CIDADE NO BRASIL